Sabe quando um dia simples demora a passar Minutos viram horas pra me torturar Parece louco, mas desse jeito eu quero sempre mais Não tem razão ou explicação, eu quero sempre mais É só me olhar desse jeito, que eu não falo mais por mim Tô morando no seu beijo, eu nunca pensei em pegar tão fácil assim